Esse vídeo contém um material informativo que você precisa de papel e caneta para escrever porque ele pode mudar o curso da sua história. Esse vídeo pode ser o grande incidente e incitante da sua história e vem com a gente para você entender porquê. Fala, gente bonita! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Seu Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Esse vídeo, apesar de ser curtinho, ele pode ser fundamental para você. Ele pode ser o grande incidente e incitante da sua história, onde você é o protagonista. Por quê, gente? Eu quero apresentar para vocês a plataforma Fast Home. Dá uma olhada aqui nesse link que está aqui na sua tela. A plataforma Fast Home nada mais é do que uma plataforma que divulga festivais de cinema pelo mundo. Às vezes você pode estar se perguntando, como é que eu me inscrevo no festival de cinema lá na Argentina? Como é que eu me inscrevo? Como é que eu sei que o edital está aberto para um festival de cinema na Alemanha? Como é que eu sei que o México tem um concurso de roteiro internacional que eu possa participar? Tá aí! Tudo o que você precisava é entregue de mão beijada para você e a única coisa que a gente pede é para você se inscrever nesse canal e ativar as notificações porque esse material de ouro você não acha em qualquer lugar, mas você acha aqui na Soul Filmes, o canal que vai ajudar você a fazer cinema. Então acessa essa plataforma. O link está aqui na descrição. Ela traz para a gente informações de diversos festivais de roteiro e cinema pelo mundo, em lugares, em outros países, quanto custa, data de inscrição, como é que você faz para inscrever e encaminha você para o site específico de cada um desses festivais. Essa plataforma vale ouro! Por isso você precisa de papel e caneta para anotar e não esquecer da dica maravilhosa que eu estou compartilhando com você nesse vídeo. Combinado? Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!